Derramando milho, colheita de enchimento, trigo, grão, colheitadeira, palha, trigo, campo, colheitas, carregamento. Junto com o esforço para o aumento de produtividade, necessariamente há que se aprimorar o processo de colheita e as condições de armazenagem de trigo. Uma característica positiva dos grãos é a possibilidade de serem armazenados por longo período de tempo, sem perda significativa da quantidade. Entretanto, o armazenamento prolongado só pode ser realizado quando adota corretamente as práticas de colheita, limpeza, secagem, combate a insetos e prevenção de fungo. O agricultor deve integrar as colheitas ao sistema de produção e planejar todas as fases para que o grão colhido apresente bom padrão de qualidade. Nesse sentido, várias etapas, como a implantação da cultura até o transporte, secagem, armazenamento dos grãos, tendem a estar diretamente relacionados. Um lote de grão armazenado em um material sujeito a transformações, deteriorações e perda, devido a interações entre os fenômenos físicos, químicos e biológicos, exercem grande influência nesse ambiente. Os fatores de temperatura, umidade, disponibilidade de oxigênio, micro-organismo, insetos, roedores, pássaros, nesse aspecto, os cuidados especiais devem ser tomados na secagem e armazenamento. São várias as pragas de grão armazenados, que se alimentam dos grãos de milho e pó de gorgulho ou cartucho, sioptilus, zoamais, a terça aos cereais, citotrogas, cereales, são responsáveis pela maior parte das perdas. Me desculpe, que eu não sei ler muito bem esses nomes aí não. Colheita. O agricultor deve integrar a colheita ao sistema de produção e planejar todas as fases para que o grão colhido apresente bom grão de qualidade. Neste sentido, várias etapas, como a implantação da cultura até o transporte, secagem e armazenamento dos grãos, têm de estar diretamente relacionados para um melhor escoamento da safra depois de colhida. Algum aspecto deve ser levado às considerações desde o planejamento da instalação. Num sistema de produção em que, por exemplo, o milho vai começar a ser colhido até o teor da umidade superior a 13%, alguns pontos decisivos devem ser destacados. A área total plantada é data de plantio de cada gleba produtividade, de cada gleba números de dias disponíveis para a colheita, números de colhedores, distância entre os silos e as gleblas, números entre os silos e as gleblas e a carreta, granaleiras, velocidade da colheitadeira, números de horas de colheita, dia, teor, números da capacidade do silo, de armazenamento, o milho está pronto para ser colhido. A partir da maturação fisiológica do grão, o que acontece no momento em que 50% das sementes na espiga apresentem uma pequena mancha preta no ponto de inserção, das mesmas com o sabugo. Todavia, se não houver a necessidade de antecipação da colheita, esta deve ser iniciada quando o teor da umidade estiver na faixa entre 18% a 20%. Para tal, o produtor deve levar em consideração a necessidade e disponibilidade de secagem, o risco de deterioração, o gasto de energia na secagem, o preço do milho na época da colheita. Planejamento da colheita Para melhorar o rendimento, as áreas devem ser divididas com carregadores de forma a facilitar a movimentação da colhedora e o escoamento da colheita pelas carretas ou caminhão. Diferença de produtividade da glebas, assim como desinformidade nas condições da cultura do campo, também pode alterar a capacidade efetiva da utilização da colhedora. Isto é a quantidade de milho colhida em determinada área por unidade de tempo. Olha, vocês viram a dificuldade. Tudo é quilometrado, tudo tem que ter seu tempo. É uma dificuldade tanta até para escolher o terreno e preparar terreno. E pensar que em pleno século que nós estamos hoje, ainda tem gente que deixa desperdiçar alimentos. Sendo que é difícil desde o plantio até chegar em nossa mesa. Se as pessoas bem pensassem em não destruíssem tanto alimento, é melhor dividir com as pessoas menos favorecidas do que deixar ir para a lata do lixo. Maravilha! E aprendi muito nessa lição. Beijo no teu coração. Fica com Deus! Fica com Deus! Tchau, tchau. 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 Tchau.